Um protesto de passageiros de ônibus fechou a BR-020 em Planalti nesta manhã. O trânsito parou nos dois sentidos. O protesto começou antes das 8 horas da manhã, na altura do quilômetro 18, perto de Mestre D'Armas. Galhos espalhados nos dois sentidos da pista foram queimados pelos manifestantes, impedindo a passagem dos carros. A polícia militar acompanhava o protesto. Apenas ambulâncias eram liberadas a furar o bloqueio. Quem seguia para Planaltina ou para o plano piloto enfrentou um longo engarrafamento. Com o trânsito completamente parado, muita gente desceu do carro. Projecando todo mundo, né? Uma coisa que deveria fazer é pra lá, né? Com nós aqui não. Os manifestantes cobram mais ônibus dos bairros de Planaltina para o plano piloto. Em junho, os veículos da Copatran que atendiam a cidade foram tirados das ruas por decisão da justiça. Os ônibus que vêm de Planaltina já vêm lotados e eles não pegam a gente, eles não param pra gente entrar. O motorista faz assim, nem para. E quando para que a gente tem a sorte de pegar, eles quebram. E nós falamos ao vivo aqui da BR-020. Pra gente deixar você bem explicadinho onde a gente tá, é na altura de Mestre D'Armas. Esse aqui é o principal acesso dos motoristas que querem seguir pro plano piloto, pra quem vem de Planaltina de Goiás, Mestre D'Armas, também de Planaltina. O Mano Leinaldo tá mostrando pra gente que esse segundo bloqueio acabou de ser liberado, mais ou menos uns 5 minutos. Um terceiro bloqueio, que a gente vai mostrar também, que tava um pouquinho mais à frente, também foi liberado agora há pouco. Mas ainda tem muito passageiro que participou dessa manifestação hoje, durante toda a manhã por aqui. Pessoas que estão indignadas por causa do transporte que tá aqui pela cidade. Agora, quem passou por aqui pela manhã foi o diretor do DF Trans, Marco Antônio Campanella, que veio negociar com a população, que pediu, inclusive exigiu a presença de uma autoridade. Campanella teve aqui e disse que hoje pela manhã foi feita uma vistoria e que 15 ônibus foram lacrados aqui em Planaltina. Esses 15 ônibus a menos, o que era ruim ficou ainda pior. Agora, pra tentar melhorar essa situação, o Campanella disse que vai tentar adiantar o processo pra substituir esses ônibus da Copatran. E enquanto não se faz essa substituição, vão ser colocados aqui ônibus extras de outras empresas pra tentar resolver o problema por aqui, Flávia.